Maio de 2023, eleição em 2024. Os partidos políticos, movimento, começam a discutir e debater a questão de 2024. Aqui em Canaã dos Carajás, o Partido dos Trabalhadores é aliado da prefeita Josemira e se prepara para buscar uma cadeira no parlamento do qual perdeu na última eleição. Estão se organizando, discutindo, debatendo, buscando a melhor forma de como implementar suas políticas. Esteve entre os militantes do PT o deputado Carlos Bordalo, que veio fazer uma reunião e discutir a estratégia, já pensando em 2024. Eu estou atendendo um convite com muita alegria, muita honra, dos companheiros do PT que atuam aqui em Canaã e especialmente da companheira Selma. da central de cooperativas aqui da região. O vereador Miquinha de Parauapeba já é meu parceiro de trabalho, agora eu no segundo mandato, ele no primeiro. Eu tenho desenvolvido um trabalho já aqui na região acompanhando o processo minerário. Inclusive, eu compus até recentemente a comissão parlamentar de inquérito, de inquérito, que investigou a empresa Vale S.A. O que eu venho fazer a Canaã? Eu venho primeiro oferecer o nosso trabalho, a nossa ajuda, para contribuir com o desenvolvimento sustentável de Canaã. Eu tenho acompanhado, inclusive, o trabalho da prefeita Josenira e tenho avaliado muito positivamente a gestão que a prefeita tem feito em Canaã. Desta forma, eu acredito que com o potencial que tem essa região, com a capacidade de gestão inovadora que começa a aparecer aqui na região, especialmente aqui em Canaã também, ajudando a fortalecer experiências de produção, de comercialização, como também ajudar na constituição da rede de garantia de direitos, a gente pode dar uma contribuição bastante significativa para que Canaã também possa, se Deus quiser, junto com o Brasil, angariar grandes dividendos a partir desse novo ciclo de desenvolvimento e prosperidade. Dalo é um deputado que é parceiro, irmão, antenado e ligado aos movimentos sociais, à luta do povo trabalhador, aos direitos humanos. É um deputado alinhado à dignidade humana. E muito bem-vindo aqui em Canaã dos Carajais para poder fortalecer também aqueles que têm esse perfil de ideal. E nós, logicamente, estamos trabalhando com muita força, com todos aqueles que pensam assimilar em construir uma cidade mais humana, mais digna, em que as pessoas se incluam dentro do recurso público, dentro das condições de qualidade de vida. Transformar em Canaã, numa das cidades, em potencial nos próximos anos é o nosso compromisso. É nesse momento que a gente passa a discutir junto com os movimentos sociais e junto com as cidades que são parceiras do Partido dos Trabalhadores, que aqui em Canaã há uma parceria muito grande da prefeita com o partido e com o vice-prefeito Zito. Então é importante que o PT comece a se reorganizar para disputar as eleições de 2024. Não só as eleições, fortalecer o partido, mas fortalecer principalmente os movimentos sociais, que precisa desse momento tão importante. Nós fortalecermos a questão das associações, as cooperativas, para que a gente volte a desenvolver um bom trabalho no nosso país. O Bordalo é uma pessoa que está no quinto mandato, então você não se consolida cinco mandatos deputado estadual se você não tiver uma plataforma propositiva de luta, e o desgaste é grande. E é com muita honra a gente estar recebendo ele aqui, e ele vem inclusive para ajudar a fortalecer o projeto político de Canaã e Escarajás, porque o Canaã e Escarajás está se organizando para ir de forma bem protagonista em 2024. A gente vai disputar uma cadeira, duas, quanto for preciso, quanto for nossa competência no Legislativo, porque a gente entende que o Partido dos Trabalhadores é uma ferramenta importante nesse processo de autoafirmação, de promover as bandeiras que a gente acredita na inclusão social, na questão da receita, da renda, do emprego, sempre foram nossas bandeiras. E o Bordalo tem muita luta, muita experiência com isso.